E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra O vídeo de hoje tá top porque vai ser uma dica, vai ser um truque aí que eu vi lá na gringa aí E tô trazendo pra vocês aqui, beleza? É na fazenda onde você vai poder utilizar o mínimo de armas possível, tá? Eu vou tá mostrando pra vocês o que eu tô levando aqui, ó Tô levando essa massa de serra aqui Mas você vai poder utilizar o mínimo de arma possível, beleza? Vou mostrar pra vocês como funciona essa estratégia Não sei se é um bug, se é um esquema Não sei de explicar pra vocês como é que funciona legal, entendeu? Vocês utilizam do jeito que vocês quiserem Se é a bug, se é a esqueminha, se é a truque, beleza? Mas antes da gente começar aqui, brota o like aí pessoal Muito importante o que eu like O que acontece? Vocês estão assistindo meus vídeos, mas não estão dando like Verifica se realmente o YouTube marcou o seu like Por quê? Quando você dá like, o YouTube entende que você tá gostando do vídeo E manda o vídeo de novo pra você Os outros que eu vou postar, beleza? Então se você tá gostando do conteúdo aqui Dos vídeos do Tubarão, brota o like, beleza? E eu também vou deixar pessoal O meu canal 2 aí na descrição Se você ainda não conhece Se ainda não viu o vídeo passado de momentos engraçados Corre lá e assiste Nesse canal aqui eu postei hoje Um vídeo de Free Fire muito top Com a minha filha e os colega dela, tá? Foi maneiro demais Conto com a apoio de vocês aí Vamos botar um acelerar aqui Que já tô falando demais, tá? E eu sei que vocês querem a dica, né? A dica, vocês querem a dica Então vamos lá A dica é Você sempre vai dar o dano O dano triplo, se eu não me engano, né? No zumbi que tiver aí, tá? O detalhe vai ser O que eu vou mostrar pra vocês aí Ele vai aparecer Vai olhar pra você Você vai mudar o posicionamento do zumbi Entendeu? Você vai mudar o posicionamento do zumbi Pra poder Você tá matando ele por trás, beleza? Então ó, chegamos aqui Vamos ver se tem alguma coisa no carro aqui, ó Ó, tem que abrir o carro de novo E rapaz, não sabia que tinha que abrir o carro de novo não Toda vez vai vir uma paradinha aqui, ó A ponte, pelo menos a ponte tá pronta, né? Ó, pelo menos a ponte tá pronta Tá vendo aí que aquele zumbi ali tá de frente? Ó, vou correr Beleza? Vou sair aqui do mapa aqui, ó Vou sair do mapa Tomara que ele não me bata, né? Vou meter o pé no mapa aqui, ó Repara aí a estratégia qual vai ser, tá galera? Ó, vou sair no mapa aqui, ó Pera aí Vambora Vamos lá, vamos lá E reparou que ele tava de frente pra mim, né? Agora o que eu vou fazer aqui, ó Vou entrar de novo Você vai ver que o posicionamento dele vai ter mudado, tá? O posicionamento daquele zumbi ali vai mudar E você vai utilizar a massa de serra Vai dar um dano muito violento nele Vamos até botar e equipar aqui Essa katana que tá zoada aqui, ó Vamos equipar... Não, pera aí Vamos botar a katana aqui Isso aqui, tuba Pelo amor de Deus Agita as paradas direito Tá, ó Vamos lá Vamos ao posicionamento do zumbi, ó Já mudou Tá vendo, ó Tá de costa pra gente Beleza, ó Tá de costa pra gente Daqui eu já vou largar o aço nele Beleza Ó O que que acontece aqui, ó O que que acontece aqui, ó Vamos ver, vamos ver se ele vem Ele não veio, ó Eu quero matar ele Matei ele, beleza Esse outro aqui tá batendo em mim, ó Ele ficou de... Ele tava de costa Esse daqui já tava de costa pra gente E eu quero dar um dano crítico nele Ele ficou pra trás? Ficou Ah, beleza Show de bola Vamos sair aqui, tá É que eu fui um pouco lento Eu tinha que dar aquela pancada nele E já mudar de arma, beleza Que aí você já dá aquele dano por trás nele E é show de bola, tá Vamos lá que eu vou mostrando pra vocês a dica Cara, essa dica é muito top Claro que você tem que ter paciência Você vai demorar pra farmar aqui as paradas Nem todos os zumbis, se você não tiver paciência Não precisa fazer, tá Principalmente aqueles que... Vamos trocar aqui, ó Ó, ele tá lá Beleza Já vou arrancar o cucurucu dele aqui, ó Show, já era Tá vendo? Agora deu certo Tá vendo aquele freneticão ali, ó Aquele freneticão ali, ó Ele tá de frente pra gente, certo? Vamos meter o pé aqui, ó Vamos meter o pé Vamos esperar ele vir aqui Até a gente aqui Porque ele é lento, né Então vamos lá, vamos lá Essa é uma dica muito top Muito top Meio que vocês vão conseguir muitos itens aqui na fazenda De dois em dois dias É, dois em dois dias Vão conseguir muitos itens E... Eu não sei, tá Se você sair em qualquer mapa aqui Qualquer parte do mapa aqui Vamos sair aqui Vamos sair aqui Vamos ver se ele realmente vai ficar de costa pra gente, tá Você tem que mudar o posicionamento dele, tá Pra gente, pra você sempre poder dar aquele dano crítico Eu espero que você esteja entendendo Pessoal, brota o like aí, galera Arrebenta no like pra poder ajudar aqui Esse vídeo aqui tá top, hein Esse aqui tá top mesmo, cara É uma dica fenomenal Ó, postei vídeo de Free Fire aqui nesse canal aqui mesmo Se você não viu, corre lá Assiste que tá top esse vídeo, hein Tá top Gravei com a minha filha, tá Ó lá, ó Já mudou o posicionamento do Freneticão, hein Mudou o posicionamento do Frenetiquinho, né Na verdade Frenetiquinho Vamos lá Mete a porrada nele aí Show Mete o pé, ó Ó Tá vendo aí Beleza Vamos ver Vamos ver se ele não vai sumir, né A gente sai logo aqui nessa partezinha aqui, ó Ó, beleza Nós demos um dano crítico nele aí, ó Beleza Ele veio A gente pega Sai, tá, galera Sai e volta de novo lá Vamos ver qual vai ser o posicionamento dele Vamos lá, vamos lá Demora um pouquinho Tem que ter um pouquinho de paciência, tá Eu vou fazer um pouquinho aqui junto com vocês aqui Mas a estratégia é muito top Esse truque é fenomenal, beleza Você vai matar o zumbi, claro É muito cansativo, né Mas vocês estão cientes que Quem tem pouca arma aí, né Ó, agora ele já virou pro outro lado Se ligou? Se ligou que ele já virou pro outro lado? Beleza, ó Vamos ver aqui, ó Já vamos logo pegar ele ali, ó Vamos ver se ele não vai ver a gente aqui, ó Já arrancamos o cucurucu dele, beleza? Já arrancamos o cucurucu dele, ó Aqui tem um Ih, aqui tem um sobrevivente aqui, ó Tá vendo? Aqui tem um sobrevivente Você tem que tomar cuidado aqui, ó Beleza, ó Ó, ele veio Tá de frente pra gente, beleza? Vamos meter o pé aqui, ó Ih, ele tira dois de vida Nem faz cosquinha, mano Caraca, tem um sobrevivente ali, hein Tem um sobrevivente aí Complica ali Aquele sobrevivente Vou largar o aço nele Não dá pra pegar ele por trás? Não sei Agora fiquei na dúvida Se dá pra pegar o sobrevivente por trás Eu acho que não, tá? Eu acho que não Vamos de novo aqui Beleza Show de bola A parada tá top, hein A parada aqui tá insana Vamos lá Cadê? Vambora Ele com essa paradinha aqui Ele corre menos, né? Essa é a grande verdade, ó Ó, já tá ao contrário Beleza? Vamos fazer o seguinte aqui, ó Vamos matar logo esse sobrevivente aqui na Glock Vamos matar ele na Glock aqui, ó Ó Ué, não dá pra matar ele por aqui, não? Beleza Beleza Show Ah, veio outro sobrevivente aqui, ó Vamos largar o aço nele aqui Tirar 12 de dano Show de bola Beleza Vamos lá Vamos Vamos comer uma paradinha aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Que eu vou trocar logo essa parada aqui Vamos botar a nossa katana aqui no lugar da Pronto Show Já trocamos, ó Tá ali, ó Virado ao contrário Vai ser muito fácil pegar ele, ó Vai ser muito fácil mesmo Ó Vamos meter o pé aqui, ó Que o boizão viu a gente, tá? O boizão viu a gente Show Tá vendo aí, galera? Tá vendo aí, ó Vamos ver o boi, ó Vamos sair aqui, ó Pra ver Você vai mudar o posicionamento deles E você vai poder Sacudir eles por trás Dar aquele dano crítico lá Violento Que é Boladão mesmo Carne de pescoço, né? Acredito eu que até no No boizão dá pra fazer Vamos ver se no boizão Ele tá de frente o boi, né? Vamos ver se ele ficou de costa pra gente, tá? Vamos lá A dica top, cara Sempre tem um esquemazinho Que alguém descobre, beleza? Sempre tem um esquema Que alguém descobre, tá? Vamos lá, vamos embora Vamos meter o pezinho aqui, ó A gente não precisa ter medo Daqueles Vamos ver o que tem aqui Pra gente aqui Desses caras aqui, ó Ó Tem essa placona aí Tem uma Vamos ver aqui, ó Tem outro sobrevivente aqui, ó Tem um espadão ali, ó Ah lá O boi O Vamos por aqui Vamos por aqui, ó Aquela parada Daquele Ó Tem um zumbi ali de costa Tá vendo? Ó Será que ele vai ver a gente? Ó Não vai ver a gente Já era Já matamos ele Beleza Vamos ver aqui Se aquele freneticão Vê a gente Não vê, ó Tá vendo? Beleza Show Mete o pé Tuba Mete o pé Troca aqui Que aí corre mais Parece que Não, corre a mesma coisa, tá? Vamos ver aqui, ó Vai ser a última Última amostra pra vocês De como funciona aqui, ó Sem gastar arma Que aqui nesse freneticão Você tem que gastar arma de fogo Não tem jeito, tá? Com ele você tem que gastar arma Então vamos lá Vem, neném Vem com o papai Vem Freneticão Moleque Cara, essa dica aqui É top demais Cara, é top demais Só que tipo assim Você vai limpar em uma hora Essa fazenda aqui Mas será que não vale a pena? Uma vez em dois dias Você não fazer esse esquema aqui Eu acho que vale a pena Eu acho que vale a pena, tá? Pegar esses freneticos Por trás aí Entendeu? Sem você Tomar dano Sem você gastar armas Quantas armas Você não teria que gastar Aqui pra matar esse frenético Aqui, ó Agora vamos ver Como é que ele tá lá Se ele vai tá de costa mesmo Ou não Ele tá de frente pra gente Beleza Ó, aqui é o Ih, ó lá, í, ó lá Ih, ó lá, bolou Ó lá, tá de lado Tá vendo, ó Eu acho que o boi Tá vindo na gente, tá? Tá de lado Aí aqui a gente já Já arrebenta ele com uma só Tá vendo? Partiu ele no meio aí Essa é a A grande dica aí Que eu dou pra vocês aí, tá? Vamos Ih, rapaz Que boizão safado Quase que ele pega a gente, hein? Quase que ele pega a gente Beleza? Então, pessoal Eu acho que Tá bem explicado aí Deu pra vocês entenderem aí Tomara que vocês tenham entendido Faça essa parada no jogo aí Olha isso, ó Esses aqui foram as itens Que eu peguei Depois eu vou voltar aqui Vou limpar essa Brincadeira todinha aqui, tá? Ó O Boizão tá vindo, hein? O Boizão tá vindo Touro infectado Vem aqui, neném, vem Mas então eu tô partindo aí Um abração Foi O Boizão tá vindo, hein? Tchau Tchau Obrigado.